Princesa, você tem um cabelo tão bonito, quem arrumou seu cabelo? Foi papai? Uau, você tá comendo? Você tá comendo o que? Pirurê Pirurê? Pirurê Comida ucraniana, né? A Karina tá comendo pirurê, galera, ela tá almoçando, né? Agora são 11h20 e ela já tá almoçando, que ela vai pra casa da vovó, né, Karina Natália? Hoje é dia de ficar com a vovó! A vovó hoje foi pra igreja e agora vai passar aqui e vai pegar ela Não deu pra levar na igreja agora, porque agora tá tendo que fazer marcação e já tava cheia a igreja Que agora tá em estado de quê, meu amor? Eu sempre esqueço, tá em estado de alguma coisa aí Estado de emergência, então Não, emergência, entrou ontem emergência Tá em estado de emergência? É ontem, então? É, dia 9, né? É segunda-feira Ontem foi segunda-feira, né, meu amor? Esse vídeo tá saindo terça-feira E não acompanhou meu raciocínio agora, né? Deu branco, né? Olha, que doido É ou não é, galera? Esse vídeo não tá saindo terça-feira? Eu sei que tá sendo gravado no domingo Mas tá saindo na terça-feira Então é isso aí, galera Chega no like, tá começando mais um vídeo E, mano, é nóis, galera É nóis É nóis E a Karina vai pra casa da vovó agora A vovó já deve estar chegando, né? Já ligou e falou que tá chegando pra buscar a Karina A vovó chegou, Karina A vovó chegou Olha ela ali Então, veio buscar a sua aneta Chegou, amor, Jô E aí, Karina E aí, Julesi, tá tudo bem? Tá tudo bem Na praia, tudo bem? Tá tudo Karina Karina, tu vai agora Essa boneca nós achamos no lixo, ó Tá tudo bem? Eu achei no lixo Tá É igualzinha Ah, mãe, filha aí Galera, quem viu o vídeo do lixo que saiu domingo, ó Que eu achei essa boneca lá É a mesma marca Ela é a mesma marca Que mãe com dois dentinhos Isso aí é irmão dela É irmã, mãe Você já viu bebê, mãe e bebê? Isso é um bebê, né? Ah, irmã, né? Né, Karina? Eu sou bebê e sou sua mãe Bebê, eu tirei do cabelo Ela já, ela já Cortou? Mas cortou pouquinho, né? Só as pontas, né? Por favor Tirei pra lavar Eu ia trazer coxinha pro Natalho Esqueci Ah, e por acaso eu recebi Aproveito no guincho Do cabelo Como é que a senhora passa azeite no cabelo? Eu gosto de lavar ele primeiro Só com shampoo E passa o azeite puro? É E deixa com tempo? E a mãe não? Ah, eu dei Às vezes eu vou trabalhar, né? E fica o dia tranquilo Mas pra deixar umas duas horas Não é porque uma senhora comentou aqui Karina, como é que a sua mãe passa azeite no cabelo? Eu quase respondi Com a mão, minha senhora Mas aí É verdade Mas aí ela passa de manhã, galera E fica o dia todo É Às vezes eu vou trabalhar com azeite no cabelo Ou a de coco também Viu, Karina? Vai pra vó, filha Vai Fazer o que, né? Vai Ela diz que vai lá fazer bagunça Ela diz que vai lá fazer bagunça Ela já almoçou Ela almoçou, é isso Como vocês falaram Que ia vir depois da igreja Eu não sabia que hora Mas eu falei, ali pras onze horas O culto agora termina cedo Mas já com onze e meia Mas ela come mais lá Depois de chegar lá Ela come mais, né, Karina? Eu acho que ela não vai comer Mais tarde, lá pras duas horas Ela dá a comida Pronto, galera Karina já saiu Nathalia tá almoçando Eu também vou almoçar também E nós vamos... Aonde, meu amor? No shopping No shopping Fazer o quê? Pode chegar Não, tu sabe o que nós vamos fazer O que nós vamos fazer no shopping? Tô com boca cheia e tudo O que nós vamos fazer no shopping, moleque? Fazer compras de roupa Nós vamos comprar roupa pra Karina E pra Natália E pra mim Eu, na verdade, vou comprar duas calças de pano pra mim Nossa, eu achei que não tava pousada aqui Vou comprar duas calças de pano E temos que comprar casaco de frio pra Karina Foi no vídeo ontem, nós falamos, né? Que nós fomos no Jumbo lá, lembra? Quem viu o vídeo ontem Que nós fomos no mercado Mas lá não deu pra comprar Karina tava junta E hoje nós vamos de propósito Eu até falei no vídeo ontem Eu falei que nós vamos lá hoje Comprar roupa pra ela Não põe os casacos, né? Roupa de frio Ela perde roupa muito rápido E ela tá precisando de umas blusas mais grossas Vai pra creche No dia a dia normal É ou não é, mulher? Ó, tô coçando seu nariz Cuidado com a porta aí, ó Tá, ó, tá Um dedinho aqui, ó Um dedinho Natália pegando máscara Nossa, mano Eu vou até botar o dedo aqui, galera Né, mulher? Bora Tem sorte com máscara Galera, nós estamos no Fórum Sintra Galera, a primeira loja que nós viemos É na C&A Natália pegou uma calça Deixa eu ver Uma calça Mostra aqui, galera Tá bonitinha E quanto é essa blusinha? Nove euros Nove euros Eu também gostei dessa verdinha aqui, ó Doze euros É mais grossa, tá vendo? Nós temos que comprar assim, mais grossa Tá ruim que aqui na loja Canta muita música, galera Galera, nós achamos Essa daqui, olha aqui Só se liga É cento e quatro Custa quatorze euros Mas vem três calças grossas Aquela vermelha ali É uma só, oito euros Então é melhor levar as três Nós estávamos pensando É melhor levar as três Por quatorze euros Né, Natália? Mas essa está bonitinha Sim, essa Mas leva ela também Então leva essas quatro Acho que já chega de calça, não? Ou quer ir lá na Primark ainda? Eu queria ir na Primark primeiro Então vamos deixar essas daí Vamos na Primark E depois nós voltamos aqui Vamos ir na Primark Tá bem Nós vamos primeiro na Primark, hein, galera Quer pôr elas duas aqui? Não, sim Para nós já saber Sim, essa entre quatro Fica ali Quer coisa, a gente volta aqui E pega elas Olha só Como é que está bonito Galera, já está toda enfeitada É isso Topzera, né? Não está muito assim Não, não está tanto Parece o enfeite do ano passado Esse enfeite, galera Olha isso Vamos lá em cima Para vocês verem melhor Galera, chegamos na Primark Prima do Mark Vamos onde? Na roupa de criança, né? Aqui? Aqui Unicórnio Olha, não se perde, hein Não se perde, cara Ah, Karina Estava doido com um bagulho desse aqui Assim ou assim melhor? Eu prefiro rosa Ela gosta mais do rosa Ela gosta mais do rosa Quanto? Vinte e sete Quatorze euros Aqui Quatorze euros Aqui Nossa, isso é lindo, galera Olha isso, galera Não, era vinte e sete Mas eu tenho medo de levar tênis Porque tênis pra ela Às vezes nós levamos vinte e sete E não servem Meu Aqui se troca Se troca, mas depois a gente tem que voltar aqui O problema não é trocar O problema é voltar aqui É, não A gente passa mesmo Se a mulher não percebe dos bagulhos Olha, vinte e sete também Mas nós levamos vinte e oito, não? Tem Vinte e oito Tem vinte e nove Ali Tem que andar com ele É, se for preciso, eu ando Vinte e oito Vinte e oito Aqui, vinte e oito Será que é muito grande, Natália? Acho que é, né? Sapato tem que ser com ela, Natália Ela experimentando Vê a diferença de tamanho Põe por baixo, pessoal Tem muita diferença Tem muita diferença também Pega vinte e sete Olha que lindo aquele tênis da LOL Vira pra cá de lado Nossa, mano Quanto tá? Ele é... Dezoito, né? Põe ele aqui e vou levar ele Dezoito Sabe que eu vou levar esse tênis, galera? É porque a Karina precisa de um tênis Pra fazer ginástica na creche Aí nós temos um tênis velhinho lá em casa A gente vai deixar ele na creche E compromete novo pra ela usar No dia a dia Porque ela adora LOL Quatro euros Nossa, que da hora, véi Bem mais barato que lá na C&A Pode levar E esse daí? Isso pra creche E essa fica por... Mas tudo rosa, meu amor Mas isso é da... Não, e eu não gostei muito, não Esse babadinho do lado é feio Eu gostei Eu gosto assim, ó Eu gosto de blusa assim Quanto é essa? Mas tem coisa... Quem não gosta? Ela gosta sim É, ela é difícil Mulher, ela gosta, mulher Quanto é essa daí? Nove euros Então pronto Já temos uma blusa E um sapato da LOL E uma outra bota Essas quatro, né? Galera, achamos umas aqui, ó São quatro euros Essas são as marras São mais baratas aqui E tem várias cores Vários modelos Tem azul Cinza, né? Tá Essa conta Essa rosa é bonita Quanto que é essa, meu amor? Cinco Cinco euros Tudo cinco Tudo cinco, galera Essas é quanto? Seis euros Vem três calças Mas essa é fina, Natália Essas daqui, olha aqui, galera Essas daqui tá quatro euros Olha aqui E são boas Tem rosa A Natália já pegou uma dela Mas que parece pijama, né? Isso é pijama Pra ficar em casa Carina, tem uma dessa? Galera, a calça Nós vamos voltar lá na C&A E vamos comprar aquela calça As três que nós vimos lá, né, meu amor? Daqui nós vamos levar só os casacos As calças nós não gostamos daqui, não São muito grossas, sabe? Muito grossas mesmo Mais do que o normal Que a gente quer Caraca, olha a saia que a moleque é A saia de couro, mano Eu lembrei até da Zorra Total Coecão de couro, mano E uma blusa pra festa Já tá Pra festa das madrinhas? Uhum Da hora essa saia Mas eu tenho que usar uma leg Embaixo disso, né? Porque tá frio, né? Galera, aqui Essa parte aqui tá bonitinha E tem a parada de Natal lá embaixo Já Calma, meu amor Olha o tanto de compra, galera Em casa eu vou mostrar tudo vocês Olha só Será que tem Papai Noel ali? Galera Todo lugar agora tem que fazer fila A Natália lá na fila Olha lá, ó Olha lá Tá vendo lá? Ela, olha lá Olha lá Olha o tanto de coisa O que nós compramos Aqui um monte de roupa, galera Tênis Sapato Em casa eu vou mostrar tudinho Eu já tô cansado, velho Quero ir embora já Eu já tomo aqui umas três horas nesse shopping Olha os doentes ali Como é que eles fazem os presentes Para as crianças, ó Tá vendo? Da hora, né? Tem, ó Tem a Mamãe Noel ali Cabine mágica Não tem o Papai Noel esse ano, parece, né? Todo ano tem Provavelmente esse ano não vai ter, não Mas tá bonito o shopping Tá muito bonito Eu gostei do enfeite Tem bastante gente, ó Todo mundo de máscara Tá, a vida que segue, né? Normalmente, galera Então, anda logo Demorou? Não dá não, velho Não dá não Casa não Casa não É isso que dá aí, Xande Aí, tu ainda reclama de ter solteiro Galera, não precisa nem falar nada, né? Nós chegamos em casa Nós chegamos em casa Ufa Mulher, tira o café agora Você faz o favor, tá? Porque nós não estamos com o café no shopping Só me apetece tomar um café Galera, o bagulho é o seguinte Nós gastamos muito dinheiro Mas nós precisávamos Percebeu? Porque eu Como vocês podem ver Eu só ando com essa camisa amarela, né? Aí eu comprei dois Vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Primeiro eu vou mostrar o que eu comprei pra mim Fechou? Demorou? Tamo junto? Então, vamos lá E vou mostrar valores também Porque a galera Quer saber o preço de roupa aqui em Portugal Carlos, queremos saber o preço de roupa aqui em Portugal Porque eu vou falar pra vocês, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês Você vai mostrar as coisas? Vou Top do top Nós só conseguimos comprar isso aqui, galera Sabe por quê? Porque a Karina ficou com a vovó Porque senão Não conseguimos Ela é, Xande Ah, moleque doido Então, vamos lá Eu vou começar, ó Comprei aqui um tênis Olha só Comprei esse tênis aqui Que é da hora, velho 10 euros, galera 10 euros, ó Eu comprei esse tênis aqui, sabe por quê? Porque é um tênis pra mim Tipo, pra mim Pra minhas aventuras Pra mim caminhar Correr Levinho, galera Olha isso aqui Mano do céu Levinho, levinho Parece uma folhinha Depois eu comprei essa saia de couro aqui pra mim Saia de couro pra Natália É minha Natália vai na festa, né, meu amor? Cê é louco Quanto foi a saia? Eu acho que eu vou na festa Quanto foi? 15 15 euros Cuecão de couro, mano Purinho Aí depois Nossa, moleque doido Olha isso aqui, galera Olha aqui Nossa, a Karina vai se amarrar nesse tênis da LOL, galera Mas, mano, tem que guardar a fatura desse tênis, tá? Porque se não servir Nós compramos 48 48 não 28, galera 28 Foi 16 euros esse tênis Tá vendo? Mas é porque é da LOL, né? Cês tá ligado que essas paradas da LOL é caro, né? Sabe por quê? Porque a Karina tem que... Tem que... Como é que fala, Natália? Tem que ir pra creche, galera E tem que levar um tênis pra ginástica Aí nós vamos... Nós íamos comprar um Só que, mano Eles pediram pra gente comprar o tênis Pra deixar lá Pra alusar uma vez por semana É... Aí eu não entendo essa parada, né, velho? Aí eu não vou comprar o tênis douvir Pra ficar lá pra alusar uma vez por semana Aí nós vamos mandar o tênis dela antigo Que tá aqui Cadê ele, Natália? Você lavou? Pronto, então tá bom Nós já mandamos ele esterilizado Já mandamos na sacolinha Esse pra ficar lá na creche Eu tenho luz rosa dela E ela fica com esse daqui Melhor do que nós comprar pra mandar lá Cadê? Aquele lá Esse foi 7 euros, né? Foi de novembro Foi quanto esse tênis? 14 Fogo? Isso é 14 Tá caro, velho Pô, mas isso aqui dá LOL, velho Dá LOL, 16 euros Esse daí 14 euros Olha que absurdo Dá o número do telefone do Jumbo Que eu vou ligar agora pra isso Dá lá, dá lá o número Eu vou lá rapidinho Pera aí, que nem Oi, meu irmão 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 Tem que ligar pra China Porque eu acho que o dono do Jumbo agora É da Uxorizia chinesa Oi O coronavírus pega o telefone, não? Para Tô ligando pra China Tô Boa tarde Sim, sim, senhor Eu tô falando de Portugal Aqui é o Carlos Sim, Carlos Freitas Sim, sim Sim, no canal Eu, ela, bebê Exato 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 É Olha, é o seguinte, ó Chegou hoje a comprar Um tênis da LOL É da LOL, né? É da LOL Pra minha filha Na Primark Sim, Primark Aquela loja que tem no fórum, pá Vocês tá me tirando, mano Da Primark, exato Comprei lá Foi 16 euros O bagulho é da LOL O que que é bagulho Bagulho é um objeto, rapaz É o... Pra não falar É um tênis Vocês não percebem o que que é bagulho, Natália Aí é um tênis da LOL Xande, para de... Desculpa, não é pro senhor Xande Sai Sai Desculpa, desculpa Eu tava falando aqui com o gafanhoto de esgoto O gafanhoto de esgoto é meu gato, pá Você não tá percebendo, não Calma, mano Eu tô falando com o dono que dá o chão Tem que falar com o jeito que o dono dá o chão Não tem tempo Tem tempo, sim Aí, não Então, mas deixa eu voltar no assunto, senhor Eu perdi o foco Presta atenção Presta atenção, rapaz Então Sim, ó O negócio é o seguinte Comprei o tênis lá da LOL Da LOL Você tá ligado o que que é LOL? É um bagulho que é famoso entre os YouTube, pá Isso é caro demais da conta Posso chutar? Foi 16 euros E eu comprei um tênis Dá ali no jumbo de vocês Marca branca, do jumbo Não é jumbo, é o chão Eu sei que é o chão Mas antigamente era jumbo Que a gente ainda fala jumbo Mas, despacha Calma, mulher Minha mulher tá aqui Sim, eu sei Eu deveria ter casado Desespacha Calma O senhor também separou da sua história Pois é uma boa ideia, né Mas caraca o que é de rima É chato mesmo, né Não, mas deixa eu tá Aí, né Deixa eu falar com o senhor Aí, de novo eu perdi o foco, meu senhor Eu comprei lá do meu chão Foi 14 euros, senhor 14 euros, você vê? Por 2 euros eu comprei o outro da LOL Eu não acho que isso tá bom, não Esse preço, não Hum Que? Se eu não estiver satisfeito De comprar em outro lugar? Tá bem Bem feito Eu vou lá comprar o outro da LOL Tchau Um ponto de educação É o moleque dele, velho Deixou ele nervoso também Aí, né, galera Como eu tava falando com vocês Vou botar o foco aqui Então Aonde que eu tava mesmo, né Tô brincando Mas aí O da LOL Aquele da LOL Aquele outro tênis Nós vamos mandar pra creche Aí, beleza Aí comprei essa botinha aqui pra Karina também Linda, galera Linda Maravilhosa, velho Quanto foi essa botinha, Natália? 14 euros, galera Olha aí pra vocês verem Tá vendo? 14 euros E a Karina tava louca Na botinha dessa Daqui a pouco a Karina chega Da casa da avó Nós já vamos experimentar esse tênis Porque tem que guardar a fatura Porque se não servir, né Aí comprei essa calça aqui, né, Natália? Também Na Primark Foi 4 euros, galera Ó, 4 euros Bem quentinha Nós não compramos mais calça lá Porque nós vimos aquelas da C&A Aquela hora Nós buscamos da C&A, galera Só que depois eu já nem filmei, não Porque Mano, só correria no shopping Vocês não tá ligado, mano Ó, 4 euros E o shopping tá cheio Cheio, cheio Aí teve a saia de couro da Natália, né Saia de couro foi quanto, Natália? 15, né? 15 euros Pronto, beleza Então Agora vamos lá O resto das coisas da Primark Que estavam aqui, né, Natália? Tá onde? Ah, tá aqui, ó Ó Comprei essa blusinha Mostrar pra vocês Meu amor, me ajuda aqui, meu amor Não, vou ajudar Porque eu não tenho tempo Ah, o senhor lá do Jumbo Tinha razão Não casar 5 euros, galera, ó 5 euros a blusinha Pra Karina Quentinha Aí depois Essa outra aqui 4 euros Olha que linda, galera Olha só Linda, 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 linda Ó Maravilhosa Aí depois na comprometida Aqui, ó Ó I love you planet Ah, moleque Doido, hein? Eu amo o planeta Tem que amar mesmo, né? Porque senão a massa vai morar onde? Em Marte? Não dá pra morar em Marte ainda Aí a blusinha foi com 5 euros Eu não vou mostrar a fatura pra vocês Porque eu já tô mostrando o preço De cada coisa individual Aí compramos Essas meia aqui É pra Karina também? 6 euros Colan Pra Karina Compramos essa daqui 5 euros Também Tá vendo? Aí compramos Esse casaco Esse casaco Eu comprei pra Natália Foi 13 euros Eu comprei pra você Ah, eu esqueci dele Ah, pois é Ele tá bom Olha lá A Natália gosta desses coletes Aí nós pegamos outro Levezinho, galera Foi 13 euros Nossa, tão bom Top do top Aí depois Passei na Bresca, galera Nossa Na Bresca é essa outra loja aqui Olha o que que eu comprei lá na Bresca Não, não Tem uma coisa que é da C&A Porque lá na C&A vende saco Eu não queria comprar saco Eu botei no saco da Aquelas 3 calças Que nós vimos por 14 euros Aquela hora na C&A, galera Né, Natália? Olha ali 14 euros, 3 calças Que nós no início do vídeo Que nós fomos na C&A Que eu falei que nós ia deixar elas lá E ia lá na Primark E a Natália não gostou Das calças da Primark Pegou essas Sim, veio uma feia no meio, né Sempre veio uma feia, né Eles põem 3 na promoção Mas vem uma que é mais ou menos E as outras duas é bonita Mas tá bonita, meu amor Dá pra usar Mas ela vai usar Ela vai falar que é pra menino, né A Karina tem essa mania Ela vê com o azul escuro Ela fala É pra menino Ó Aí depois eu comprei essa calça aqui Abrei, meu amor Abrei Essa calça é pra mim, galera Só se liga Pra mim Galera, eu sou um homem de muita fé, hein Sabe por quê? Fala você Porque não serve pra mim, galera Não serve pra mim essa calça É o meu número, 42 Mas é o meu número de quando eu tava magro Em 20 dias Eu comprei essa calça pra mim Na festa daqui a 20 dias Só que a Natália fala Tem que comprar roupa grande Não, eu comprei do meu número antigo Porque o meu objetivo é em 20 dias Eu usar essa calça Eu vou usar essa calça, mulher Aí eu comprei esse casaco aqui também Quanto foi a calça? 15 euros Tava na promoção Comprei esse casaco da hora, galera Olha só 40% de desconto Olha só Ele era 25 Tava 15 euros Olha só Só se liga Ele é da hora Fecha ele Pra mim Não, esse é meu, mulher Sai fora, mano Mano Será que vai servir pra ti? Claro que serve Se tu tem as pelancas grandes, né Pelancas Olha Vai, veste o bagulhinho Ficou bem em você, né Ficou bem em você, loira Mano, ficou bonito em você Sem mentira nenhuma Se quiser eu te vendo por 25 Eu comprei por 15 Negócio é negócio, filho Olha, eu não vou comprar isso Aí beleza Aí depois nós fomos na New York Porque eu olho Que isso aqui, Natália? Mostra isso aqui Ajuda eu mostrar aí Mostra suas coisas aí Olha aqui Caraca, moleque Isso é pra combinar Com a saia de couro? Você é louco, hein A mulher tá parecendo Até motoqueira agora Faz assim Nossa, não parece motoqueira Esse é da hora também Mano Se aquele que serve em mim Serviu em você Esse serve em mim Não é verdade? Da hora, né Quanto foi esse casaco? 40 40 euros? Você é louco, mano Você é louco 40 euros, né Aí depois Teve esse aqui também Que a Natália comprou também Pra você, né Mostra aí também 14 euros, galera Acho que tô vendo o preço aqui Aqui tem o preço De todos os países Aqui, ó Tem até na Ucrânia ali, ó Na Ucrânia é 499 grívora Olha, que da hora, mano Bonitão, velho Da hora Agora mostra aqui Os meus aqui Rapidinho Olha só Vai logo É porque é um filme Vai, mostra aí Nossa Olha que casaco bonito Galera, eu gosto de casaco assim Vocês sabem disso Eu gosto muito Comprei esse Esse foi quanto? Foi quanto? Fala pra ele 14 euros 14 euros Eu não lembro 14 euros 14,99, né Esse foi em 99 Depois tem esse também Da hora, velho Quanto é? Quanto é? 14 euros 14 euros Eu também já sei Agora tem mais uma calça lá Que eu comprei também Uma calça de moletom 9,99 9,99 Nossa, que da hora, velho Tem mais alguma coisa lá? Tem não? Tem não Então Pronto Não, amor Não joga as faturas fora Tem que ver as faturas da Primark Agora tudo quer arrumar tudo Sim, eu vou arrumar tudo Vou arrumar tudo E vou E vou falar quanto E vou falar quanto ficou pra vocês Tudo Falou total Vou somar tudo Quanto nós gastamos hoje em dinheiro Vou falar com vocês Volou total Todas as notas Já vou fazer isso Rapidão Galera Separei todas as notinhas aqui Pra mostrar pra vocês Os valores Tá vendo? Tá todas as notas aqui Sim Então vamos lá Ó Aqui foi 70 euros na Primark 70 euros na Primark 14,99 na New York 39 na New York Também Isso aqui foi uma outra compra Que eu fiz uma A Natália fez outra Essa minha de 39 Depois mais 14,99 na C&A Depois foi na Bresca 31,18 Isso foi eu que comprei E depois na New York A Natália voltou lá E comprou o casaco dela De 40 euros Mais 39,99 Deu um total de 213 euros 213 Entendeu? Bastante, né, meu amor? Bastante 213 euros Pra saber em real Quanto que é Um euro tá valendo 6 reais Mais ou menos 6,50 Mais ou menos 6 Vamos por 6 Então Dá mil e Mil e duzentos Mil e duzentos reais Entendeu? Sei lá Pode ser no Brasil Que se compra mais barato Mas Pelo custo de vida Eu acho que aqui Vem mais barato Entendeu? Muito bom Compramos bastante coisa Meu amor Você tá feliz, meu lé? Tá emocionada, galera Ela nem precisa ir pra falar Tá bem? Então é isso aí Vamos esperar agora a Karina chegar A Karina vai chegar rapidão Vai ser mais ou menos assim Quer ver? Ela já vai vir na porta Não é melhor Vamos direto na porta Só assim O que eu falei, hã? Olha lá quem já tá ali Karina Papai hoje foi no shopping Enquanto você tava na casa da vovó Papai e mamãe E o papai comprou uma coisa pra você Um monte de coisa pra você Vamos lá ver Vamos lá ver Mãe, vamos lá mostrar as coisas dela Vem, 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 vem Corre Anda, mamãe Tá onde, mamãe? Tá na montanha Nossa, o carro tá aqui Já tá uma bagunça, galera Tá aqui dentro, Karina Tá aqui dentro, Karina Você tem que experimentar, né? Tá aqui Tá aqui Vai lá Tu viu? Não viu? Olha isso Eu vi Olha isso Olha isso Calça Calça pra nós ver como é que fica Tem uma bota Tem uma bota Olha lá também a bota, Karina Você viu a bota que você queria? Que linda Pode tirar aí Pera aí Calma, calma Primeiro vamos experimentar Porque se não servir Depois nós temos que trocar Tá bom Tá bom? Tá bom Tá bom ou tá grande? Tá grande Tá muito grande? Tá muito grande Tá muito mesmo? Isso é brininho Tá muito? Não sei Levanta aí o pé Ou muito nós troca amanhã Então Cadê o dedo? O dedo dela tá aqui, Natália Karina, dói o dedo? Vamos tirar isso Vamos Para eu experimentar Bota Nós vamos analisar melhor, galera Vamos ver se a gente troca ou não Porque assim, tênis 27, galera Que ela fica usando O 27 dói o pezinho dela Quando ela usa muito tempo, sabe? Não, eu 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 Não, eu não vou tirar Não, essa corda não pode tirar agora não, Karina Se for preciso trocar Se não servir Não, levanta Levanta, levanta, mamãe Levanta, mamãe só para ver Eu vou tirar Já vamos tirar, calma Anda um pouco Com o dedo, com o pé Cadê o dedo? Tá onde o dedo? Tira, mamãe Tira Tá ali o dedo? Ali? Não Tira Um e que não dá para sentir o dedo ali, né? A bota, a bota A bota ficou mais ou menos, galera Nós estávamos analisando aqui Agora olhamos bem A bota ficou mais ou menos Deixa eu ver o sapato, Karina Vira o pé aqui Vamos pôr por baixo o pé Calma aí Gira, né? Mamãe, bota ele por baixo para ver aqui Bota o pé dela na sola aqui Para nós ver Não Tem que trocar Tem que trocar, Natália Vê a bota Vê a bota também Vê a bota Bota pode ficar Agora é esse que está grande Não, mas põe por baixo a bota lá Do pé dela Para ver Não, amanhã Amanhã nós vamos trocar na loja rapidinho E depois tu vai usar à noite À noite já está nova A gente vai passar lá no shopping rapidinho e troca Deixa eu ver Está grande também? Mas você vai comprar? Sabe o que, galera? Porque nós já compramos 27 para ela E não serve Depende muito da forma do sapato É o que eu falo para a Natália Sapato tem que experimentar, velho A Natália tem Não é o campo é que dá Não dá, mano Tem que experimentar Às vezes nós compras 27 e não serve Fica apertado Ela tem um 27 ali Aquele que a senhora mandou do Lucas Neto é 27 O dedo dela dói Fica apertado o dedo dela na frente Não é, Natália? E esse 28 está grande Entendeu? Vai comprar quanto? 27,5? Não existe Entendeu? Ou é 27 ou é 28 Mas é isso Amanhã a gente troca eles Tem ali a notinha Amanhã a gente troca E pronto Pega o número menor mesmo O 27 Não é, Natália? Estava com 27 na mão para trazer Só que eu fico bem para trazer o 27 Como o último sapato que ela ganhou o 27 estava apertado Eu fiquei com medo de trazer Eu falei, não, não vou levar o 27 Eu falei, não, deveria ter trago o 27 Mas pronto É isso aí, galera Vou finalizar esse vídeo por aqui Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal se você não for inscrito E, mano, e do resto Beijo para vocês E depois, mais para frente Eu já mostro aí que nós trocamos sapato Fechou? Tchau, galera Tchau, seteira